Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta! Eu já já vou precisar comprar alho, galera. Uma coisa que aconteceu aqui, entre um episódio e outro, eu joguei bastante tempo aqui inclusive, foi que eu tive que comprar mais pratos, mais pratos e mais potes, mais pratos e mais canecas. É uma coisa que ainda não tinha acontecido comigo e eu tive que comprar. Achei divertido, quer dizer que essas coisas vão gastando. Outra coisa que eu fiz aqui, entre um episódio e outro, eu adicionei... Por que não tem bread soup? O poderão tá limpo, tá? Ele só tá desativado por enquanto. Outra coisa que eu fiz, galera, foi adicionar aqui no nosso carnápio porridge, tá? Nós adicionamos isso aqui, só que eu precisava conseguir feijões, tá? E pra conseguir feijões, eu tive que habilitar comércio nessa rota aqui, isso aqui custou 1.500 de dinheiro, tá? Foi muito caro. Mas agora eu estou apto a comprar feijão e feijão bem barato, inclusive. Então, achei isso interessante aqui. Então, nós habilitamos mais um lugar onde nós podemos comprar ingredientes, galera. O que eu achei bem da hora, tá? Outra coisa que eu fiz, foi que lá nesse mesmo lugar que vende feijões, vende o negócio pra produzir cerveja bem barato. Inclusive, nós temos que produzir cerveja right away, tá? Então, só com 16 cervejas ali. Bem barato, galera. Então, eu comprei um monte aqui pra gente produzir cerveja. Inclusive, deixa eu até olhar aqui. Deixa eu vir aqui. Não. Aqui nesse lugar, eu quero ficar de olho nos meus ROPs. Eu realmente quero. Porque eu quero saber, toda vez que esse cara vem pra cá pra produzir cerveja, de quantos ROPs ele pega, tá? Eu realmente estou curioso em descobrir quantos ROPs são, tá? Então, nós temos 45 nesse momento. Assim que alguém pegar aqui e leva pra lá, nós vamos descobrir. Outra coisa que eu fiz, foi encher nosso estoque de materiais, tá? Nós temos bastante coisa aqui. Talvez nós tenhamos que comprar alho daqui a pouco, tá? Mas basicamente é isso. Alho, tá? Eu contratei mais uma pessoa aqui no serviço. Porque tava faltando. A taverna tava ficando bem suja. Então, resolvi contratar mais pessoas. E agora nós temos quase 5 mil aqui, o que é maravilhoso, né? Ah, ovos eu tenho. Deixa eu até olhar aqui pra garantir isso. Eu acho que eu só preciso de alho mesmo nesse momento, galera. O que é? Opa! Completamos uma missão. Qual missão? Big Crown. 500 convidados... Eiei! Fama! Perfeito! Era isso que nós precisávamos. Que que eu quero agora, galera? Eu sinceramente não sei o que eu quero expandir agora. Eu preciso expandir. Produzir nosso próprio pão seria bom. Produzir alho seria bom, mas alho tá aqui, ó. Bem longe de tudo. Isso aqui é hops. Mas eu preciso começar a plantar, pra então fazer hops. Porque se não adianta nada. O fato é, eu preciso mais fama do que aquilo ali. Uma coisa que seria interessante seria, talvez, habilitar os florasteiros. Já que eu tenho mid aqui. E se não me engano, eles consomem bastante mid. Mas não é como se nós estivéssemos com poucos hóspedes. Eu sinceramente não sei, galera, o que habilitar nesse momento. Eu acho que eu vou segurar esses pontos aí um pouquinho. Eu poderia produzir pão também. Já tem um lugar aqui que eu consigo farinha, né? Aqui eu posso plantar feijões, que seria bem interessante. Mas eu tenho que... Eu não sei. Eu não sei. O que eu quero fazer aqui, tá? E por isso que eu iniciei... Pera. Eu acho que eu já sei o que nós vamos fazer, galera. Eu acho que eu quero começar a produzir nossa Firewood. Porque isso acaba a todo momento, galera. Aparentemente, Firewood acaba a todo momento. Se nós olharmos aqui do lado, tá? O preço da madeira é 15. Sendo que o preço médio é 12. Só que Firewood... Esse cara nem vende Firewood. Aqui, por exemplo. Firewood é 67 aqui próximo, tá vendo? A madeira é 17. Acho que deve ter algum lugar que eu consiga madeira mais barato. Mas não é possível. Talvez aqui... Madeira de 15 também. Firewood de quanto? De 31. Aqui o preço compensa um pouquinho mais, né? Ahn... Eu tô olhando, galera. Porque eu vou precisar comprar madeira. Eu vou precisar comprar Firewood agora. Aqui não tem madeira, ok? Aqui embaixo. Nesse lugar aqui. Firewood de 45. Não vende madeira. Perfeito. Ahn... Aqui. Nesse banco nacional. Não tem madeira. Não tem Firewood. Oh God. Eu realmente gostaria de sempre me lembrar. Onde eu costumo comprar Firewood. Acho que é por aqui. Acho que... Acho que é aqui. Acho que é aqui, galera. Firewood 26. É, definitivamente aqui. 26 e madeira 12. Tá vendo? Ahn... Acho que... 1, 2, 3... Comprar bastante Firewood. Porque toda hora falta isso. E... Garlic. Eu preciso de... De alho. Sério que aqui não vende alho. Que porcaria. Whatever. Vamos comprar essa... Firewood aqui. E... Eu preciso de alho. Eu realmente preciso de alho. Acho que alho barato eu consigo aqui nesse mercado. Garlic 100. Não. Aqui tá o preço comum. Eu tenho certeza que tem um lugar que eu vi o preço do alho bem barato. É... Aqui. Garlic 98. Começa a ser... Compensar um pouquinho mais, né? Aqui. Garlic é 99. Tenho certeza que eu vi ele mais barato. 96. Pode ser que eu não ache. Mas que eu vi ele mais barato eu vi. Eu juro. 97. Tem uma ponte, né? Não. Não quero a ponte. 97. Garlic 95. É... Ok. Forever. Comprar uns 3 guards aqui. Usar meu cupom de desconto. Acho que não precisa. Só isso aqui tá bom. Perfeito. Ok. Que as coisas chegarem. A madeira... A... A lenha é o que eu mais preciso, né? É o que eu mais preciso. Eu deveria habilitar o negócio aqui de cortar lenha. Que é isso aqui, galera. Eu realmente deveria. Porque... Firewood a todo momento eu preciso. Eu tenho mais de 100 madeiras no estoque, tá? Se não me engano... Não. Eu já peguei tudo que tava aqui ao redor. Eu tenho 100 madeiras no estoque. Seria maravilhoso. Produzir mais Firewood. Mas... É... Não. Não quero gastar meu ponto de fama com isso. Talvez gastar o ponto de fama com o hops e... E uma fazenda de... A plantar cerveja seria uma boa. Cara, ninguém tá vindo fazer... Minha cerveja. Por favor, venha, tá? Alguém venha. Inclusive, deixa eu fazer isso. Eu vou colocar um desses caras aqui. Se não me engano, o Cédio. Se não me engano, você está responsável pela limpeza. Perfeito. O Pepe. O Pepe. Eu vou colocar ele mais responsável pela produção. Manual Working... Kitchen Working... Carrying Break. Não, não é nada disso. Kitchen Work, talvez? Kitchen Work, talvez? E você? Também não é nada disso. Eu tenho... Quase certeza que são esses caras que fazem minha cerveja. Eles podem não estar fazendo, mas são eles. Agora, qual categoria daquelas é? Eu não tenho a mínima ideia. Vamos chutar, galera. Vamos imaginar. Eu imagino... Poderia ser Farming... Ou Manual Working. É um desses dois, né? Então, o Pepe, ele tá responsável agora pelo Manual Working e pelo Farming. Eu preciso da... Eu preciso de cerveja, vinho, tem... Eu realmente preciso de cerveja. Diga que você está em. É muito escuro. Alguém, por favor, venha fazer minha cerveja aqui. Chegou 50 Firewoods pra gente. Perfeito. Olha esse cara que tocou essas Firewoods. O negócio some. Eu... Vou... Estar... Estar... Atenção e Atenção. Eu preciso de todos. Atenção de todos O problema é que tem isso aqui E por isso que vocês não estão indo lá Fazer cerveja Vou ter que comprar cerveja Vou ter que comprar cerveja então vou ficar sem Legger Uau, aqui está extremamente caro Legger 56 Só 20 aqui Só para não ficar sem Ok Não é bom ficar comprando de pouco em pouco Porque você acaba pagando muito De transporte Não é uma coisa que rende fazer dessa forma Mas está ok Vamos colocar as mesas aqui Vou ter que deixar um espaço aqui 1 2 3 1 1 Tem que ser aqui Tem que ser aqui E cabe mais um aqui em cima 3, perfeito Poderia até colocar uma colada na outra Mas eu prefiro dar um espaço aqui Vai ficar mais interessante Além disso Vamos colocar os bancos Ampliar a nossa capacidade De atender pessoas aqui galera Provavelmente essa taverna Vai ficar uma loucura agora Provavelmente vai Vamos aqui, vamos pegar o chão aqui Da cor que nós usamos ali do outro lado Pelo amor de Deus O ACA não usa shift Oh Deus Minha cabeça dói Vou ter que mover toda essa furniture para lá Senão Definitivamente nós vamos mover Obviamente eu não consigo mover para cá né Botou bancos aqui O que eu vou fazer aqui galera É o seguinte Eu vou vender essa porta Vamos vender essa porta aqui E vamos colocar ela desse lado Aqui no meio talvez Pronto Aqui no meio ta ótimo Turututu Ok Deixa essa pessoa sair dali Pronto Agora deixa eu Mover Coisa pra cá Coisa pra cá E vamos colocar Nossos bancos que faltaram desse lado Ok ok Certo? Acho que ta certo Ok Agora nós temos mais espaço né Qual taverna bonitinha Pra falar a verdade Esse negócio aqui ficou mais ou menos no meio Acho que não tem Não da pra fazer muito melhor que isso Agora eu não consigo te mover Porque tem alguém apresentando Acho que não da pra fazer muito melhor aquilo ali não Acho que agora vai ser uma loucura galera Agora nós vamos atender um monte de gente Ao mesmo tempo aqui Sinceramente acho Ah preciso da minha cerveja Ta aqui né Quer minha cerveja? É Por favor Prioridade máxima pra pegar isso aqui Thank you Thank you Realmente preciso de cerveja Ficar sem cerveja é muito ruim Tem o mito Tem o vinho Mas não tenho cerveja Vinho eu sempre tenho que estar pedindo galera Não tem jeito Eu não achei outra forma Não achei outra forma A galera ta reclamando Supplies Ok Desenvolvido pro Doom É Whatever Tem alguma coisa que dá pra enfeitar isso aqui? Holiday Structure Estrela Imagino que você não seja aqui né Estrela de Holiday Imagino que você não seja aqui né Estrela de Holiday Estrela de Holiday Vamos enfeitar isso aqui um pouquinho Quem sabe Uou já acabou minha grana Uau Estes negócios são muito caros Espero que isso aqui Ajude um pouquinho esse lugar a ficar menos duro Deixa eu até olhar É Não melhorou a qualidade do salão não E aquele lugar ali que deveria ser um empty room Deveria ser um toalete É De fato Eu estou Começando a achar que eu tenho que liberar Great room Hummm Não A diferença é West room Staff room Storage Kitchen E como Empty room É Não Se tem alguma sala que eu tenho que fazer pra habilitar o toalete Definitivamente Nós ainda não habilitamos ela Definitivamente O pessoal está reclamando bastante do preço Deixa eu ver se esse pessoal não está tão feliz assim de fato Se parece tão feliz Seu empreendedor está em um nível Ok Mas alguém evoluiu Agora a gente tem que ganhar grana de novo Galera E uma das coisas que eu estou vendo aqui É que eu acho que essas velas vão acabar já já Faz algum tempo que eu substituí elas Mas nós temos bastante matéria prima aqui Galera eu realmente preciso Se você quer saber Vamos fazer isso agora Vamos fazer isso agora Eu vou habilitar aqui Os foras da lei Vou habilitar eles porque eu sei que eles consomem bastante meat Mead é uma das coisas que nós estamos produzindo Então eu prefiro que essas pessoas venham pra cá E comprem o nosso meat Já que a gente tem bastante Para que a gente possa voltar a produzir nossa própria cerveja E fazer dinheiro com isso Daqui a pouco eu vou precisar pedir mais gordura aqui Nesse momento nós estamos com 13 pessoas aqui Falta uma luz aqui no fundo né De fato o fundo ali está um pouco escuro Bate ó O que daria para fazer Seria mover isso aqui um pouquinho para cá Uma coisa assim Acho que isso já Aqui na frente vai ficar um pouco escuro Acho que assim é um suficiente Talvez não Acho que assim é um suficiente Acho que simplesmente não vai dar para agradar todo mundo Acho que simplesmente não vai dar para agradar todo mundo Melhorou né Mas ainda não está 100% não Eu concordo que não esteja 100% Vamos ver se nós estamos recebendo É Agora nós estamos recebendo eles Perfeito Perfeito É o que isso significa Nós vamos começar a vender mais meat Pode ficar de olho aqui Eu preciso que esse negócio caia um pouquinho Para eu tirar esses 10 que estão aqui Até onde eu saiba cada barril cabe 60 unidades 60 litros de alguma coisa posso dizer assim E uma vez que nós façamos Cara eu vou vender esses negócios aqui Não estou quase fazendo isso E uma vez que a gente consiga fazer isso Se isso aqui não aumentou a qualidade do hall Enfim Uma vez que a gente consiga fazer isso Eu vou conseguir voltar A produzir nossa própria cerveja aqui Porque está fazendo falta Inclusive vou ter que pedir mais Eu vou ter que pedir vinho também Vou aproveitar todo o número de carregamento Provavelmente você O legre aqui não está tão caro Vamos comprar mais 20 vinhos O vinho está meio caro Acho que aqui em baixo Não 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 Aqui em baixo Tinha vinho mais barato certo? 73 73 é bem melhor né Mas aqui não tem legre Vamos ver de cerveja ok Vamos ver mais em baixo não? No ultimo lugar? Eu tenho quase certeza que eu tinha visto um bom lugar Para vinho e etc Eu tinha quase certeza Eu realmente preciso começar a marcar esses lugares Aqui vende vinho mais 77 Você talvez? Não Você talvez? Vinho 81 Definitivamente eu não quero O legre é 52 Legre daqui é bem barato Vinho 73 Daqui eu poderia comprar vinho para 77 4 mais caro Mas eu posso comprar legre também E aproveitar a entrega Ok Quando esse mito não for consumido Eu não vou conseguir tirar daqui ninguém E é isso Pelo menos eu parei de produzir ali Mel Então eu acho que isso está ok Galera as coisas estão evoluindo bem As coisas estão evoluindo bem Não parece mas Isso aqui foi um grande investimento E o fato de eu ter desbloqueado mais algumas rotas Isso também faz enorme diferença para a gente E falando em rotas Deixa eu colocar uma coisa aqui Para ver ali embaixo Eu quero ver isso aqui É importante aqui embaixo Isso aqui Essas coisas são importantes De eu ficar de olho aqui também Nesse momento eu preciso de pão Preciso de gordura E basicamente é isso Vinho e cerveja nós já pedimos Tá aqui, certo? E galera é isso Eu vou encerrar esse episódio aqui Infelizmente não deu para Cara, nós estamos vendendo muito mais mida agora Deixa eu olhar Eu acho que tem um lugar aqui Dá para ver 5 transforma em 10 Ok, então é melhor do que eu gostar Vale a pena produzir com certeza Eu acho que dá para ver aqui galera Quais pratos eu estou vendendo bastante Olha só Dá para ver aqui, tá vendo? Hoje eu vendi duas bread soaps Um fried eggs Um garlic bread Dois mug of lager Quatro mids Eu falei que mid ia ser bom Um porridge só Mas porridge está meio bugado né O preço está bugado Não deveria ser só 5 E muito vinho E muito vinho Muito vinho Muito vinho Vinho é... Vinho é o que eu mais estou vendendo Disparado Mead E... Vinho é o que eu mais estou vendendo aqui Galera, eu vou encerrar Espero que vocês tenham gostado de verdade Provavelmente eu vou deixar coisas acontecer aqui de novo Juntar mais uma grana entre esse episódio e o próximo E... Eu vou aguardar os comentários de vocês Vou dar uma lida Vou ver o que vocês tem de dicas para mim Aceito todas galera De verdade, aceito todas Meu nome é o Aka Mais Que é um prazer ter vocês comigo Aquele abraço e até mais Tchau